Bom, o assunto de hoje que nós vamos abordar nessa videoaula é a elaboração do dicionário de dados. Eu escolhi esse tema porque nas turmas anteriores esse assunto sempre foi perguntado de como deveria ser montado o dicionário de dados. Bem, então vamos falar a respeito do que é e como vocês devem entregar essa tarefa. Quando a gente trabalha com banco de dados, nós precisamos de ter uma documentação a respeito do que contém esse banco de dados. Vocês devem ter trabalhado na matéria de banco de dados e aprenderam a montar o MER e o MRN, a montar o script do banco de dados e talvez a montar o dicionário de dados. A gente vai especificamente falar sobre o dicionário de dados. Esses três documentos é interessante que vocês mantenham quando vocês forem administradores de dados nas empresas que vocês trabalharem, como documentação necessária para se consultar sempre a respeito do banco de dados. O MER e o MRN, eles podem ser regerados a partir do próprio banco de dados que existem, existem ferramentas no mercado que fazem isso. E a gente chama esse processo de engenharia reversa. O script do banco de dados, você tendo o MRN, também é possível você gerar a partir de um processo chamado de engenharia direta. Existem também ferramentas no mercado que fazem isso. Já o dicionário de dados, existem alguns programas no mercado que tratam disso, mas existe um jeito bem mais simples de fazer o que é o que a gente vai pedir para vocês fazerem na tarefa. A parte dos dados é a parte mais importante de uma aplicação. Os dados, eles são propriedade da empresa. E em virtude disso é que é necessário que vocês mantenham o banco de dados bem documentado. Essas três ferramentas que foram faladas antes, o MER e o MRN, o script do banco e o dicionário de dados, devem ser mantidos sempre atualizados por causa disso. Quando você troca um fornecedor de software, na realidade você troca a aplicação, troca o programa, mas os dados da empresa permanecem, porque são propriedade dela, e ela deve, em geral, migrar esse banco para um outro formato e tal, mas vejam bem, os dados sempre vão permanecer na empresa, porque são dela, são a parte mais importante que ela tem das aplicações. Vamos ver, então, primeiro o que é um dicionário de dados. Uma definição um pouco mais rápida a respeito do que é um dicionário de dados seria isso. Ele é uma definição um pouco mais caprichada dos dados. Existe um pouco mais de informação do que você tem dentro do MRN. Dentro do MySQL, existe um banco de dados que guarda a informação a respeito dos dados do seu banco. Esse banco de dados é mantido pelo próprio MySQL e é chamado de Information Schema, o nome desse banco dentro do MySQL. Ainda no MySQL, você tem um recurso para documentar um pouco mais cada coluna de cada tabela, que tem uma propriedade chamada comente, comentário. Quando cria a tabela, você pode acrescentar um comentário explicando o que é o conteúdo daquele campo. Esse tipo de informação que o MySQL permite, ele não chega a ser muito fácil de ser visualizado. Então, o processo que a gente vai aprender aqui é um pouco mais simples. Você deve manter o dicionário de dados sempre atualizado. Você pode usar um programa para fazer isso, um programa criado por você ou comprado pelo mercado, ou, que vai ser a forma que a gente vai adotar no nosso curso aqui, é simplesmente criar uma tabela dentro de um editor de textos ou dentro de uma planilha para documentar cada tabela que compõe o seu banco de dados. Bom, o exemplo que eu coloquei dentro da apostila, vocês podem pegar lá no anexo do material, no dicionário de dados. A primeira tabela, ela é a tabela de fornecedores. Observem que tem uma descrição do conteúdo da tabela, fornecedores, cadastro das empresas fornecedoras. E a tabela é formada por três campos, o nome do campo na primeira coluna, o tipo do dado na coluna do meio e a descrição do conteúdo do campo. O nome do campo é o nome que você atribui àquela coluna da tabela, àquele campo. Então observe que você tem lá, cnpj num, na coluna do tipo, você tem um i, que significa que é um inteiro, e do lado tem um asterisco. Esse asterisco está em dois campos, na cnpj num e cnpj desd. O tipo do cnpj desd também é um tipo inteiro, só que é simples, é um inteiro pequeno. E na coluna de descrição, vocês observem que vocês têm a explicação do que é esse campo. O número do cnpj, que pode pegar oito a nove dígitos, e no cnpj, desd, o desdobramento do cnpj, que pode pegar quatro dígitos. O terceiro campo é o dígito verificador do cnpj. Bem, por que a gente escolheu esse exemplo? Existem várias formas de você poder representar o cnpj. No caso específico, foi adotado essa forma, e por isso que ela precisa estar documentada adequadamente dentro do dicionário de dados. Continuando com essa tabela fornecedores, vocês têm na continuação o campo nome, que é do tipo alfanumérico e tem 40 posições. Endereço, que é alfanumérico, tem 40 posições. O bairro, alfanumérico com 25. Cidade, também alfanumérico com 25. E assim por diante. Observem que para nome, endereço, bairro, cidade e estado, não foi colocado uma descrição. Porque realmente não é necessário, porque é óbvio, você tem dentro de uma tabela fornecedores. O nome, obviamente esse nome é do fornecedor. O endereço é dele, o bairro e assim por diante. Já nos três primeiros campos, o cnpj, num, desd e cnpjdv, é necessário uma explicação para destacar, que são os três campos que compõem o cnpj de uma empresa. Então, essas peculiaridades é que tem que ser documentadas dentro do banco de dados. Bem, o tipo do dado vai ser de acordo com o banco de dados que a gente escolher. Como a gente está usando o MySQL, vocês podem usar esses tipos que foram colocados aí, inteiro, inteiro simples, alfanumérico. E do lado você tem, ainda na coluna tipo, do lado você tem o tamanho que aquele campo ocupa. O nome são 40 posições, endereço 40 e assim por diante. Ok? O segundo exemplo que nós escolhemos, também consta na apostila que vocês dispõem da matéria, é a tabela contatos forne. Já tem uma pequena explicação adicional no nome da tabela. Contatos nas empresas fornecedoras. Telefones, e-mail e uma explicação seguinte. Um fornecedor pode ter várias pessoas para contato. Então, primeiro aparece a explicação de o que é essa tabela, que é o conteúdo dos nomes dos contatos dentro dos fornecedores. Cada fornecedor, então, pode ter vários contatos com a nossa empresa. Os dois primeiros campos, CNPJ-1 e CNPJ-10, já foram descritos na tabela anterior, fornecedores. Então, observa que não tem uma descrição para isso. Não é necessário, porque você já descreveu anteriormente. A terceira linha da descrição tem o tipo, que é um alfanumérico e tamanho 10. E aí vem a explicação do que é o campo, tipo do contato. Você pode classificar esse tipo, o vendedor daquela empresa, o diretor dela, o contato de contas a receber e assim por diante. O nome desse contato, que é um alfanumérico com 20 posições, o telefone dele e o e-mail. Então, a tabela está relacionada, pelo que a gente está vendo na descrição, com a tabela fornecedores. É uma descrição dos contatos que a gente tem dentro daquele fornecedor. Essa tabela, a peculiaridade dela, ela tem uma chave primária com três campos. composta pelo CNPJ NUM, CNPJ DESDE e o tipo. O terceiro exemplo que a gente escolheu, também consta na apostila, uma tabela de cadastro de materiais. O nome da tabela é materiais, e é o cadastro dos materiais e os saldos desses materiais que existem em estoque. Então, tem o primeiro campo lá, código do material, o item, o sub-item ao qual ele pertence, a unidade. Observe que é uma explicação um pouco mais demorada a respeito do que significa esse campo unidade. É a unidade de estocagem do material dentro do estoque. Se é uma caixa, se é um pacote, enfim, existe uma tabela no sistema que explica quais são os valores possíveis nesse campo unidade. O nome do material e depois uma série de saldos. Esse slide, na realidade, são dois slides, que o exemplo dessa tabela está pegando dois slides. os dois primeiros saldos que vocês estão vendo aí, o saldo em quantidade no início do ano e o saldo em valor também no início do ano. O segundo slide, está documentando ainda a tabela de materiais, são os campos que identificam os saldos em quantidade no início do mês e o saldo no início do mês em valor. Depois, o saldo em quantidade atual e o saldo em valor atual. O somatório das entradas em valor no ano e o somatório das saídas em valor no ano. Vocês observam, então, que cada nome de campo desses, se fosse necessário documentar no próprio nome de campo o significado dele, ficaria um nome de campo bem grande para você colocar dentro do programa. Então, o nome de campo, ele tenta ser o mais mnemônico possível, fácil de lembrar, porém, é necessário, de qualquer maneira, que você descreva em detalhes o que significa aquele nome que você deu ao campo para que, mais tarde, qualquer outra pessoa que venha a trabalhar com esse banco de dados ou a trabalhar com o programa consiga realmente entender o significado de cada campo que você colocou dentro da tabela. Então, o objetivo do dicionário de dados é exatamente esse, é documentar de forma adequada, de forma clara, cada campo que você coloca dentro de cada tabela do banco de dados. Na tarefa que vocês vão fazer, vocês devem montar o seu dicionário de dados nesse modelo. Cada tabela que vocês colocarem dentro do banco de dados que vocês criarem, para cada uma delas, vocês também deverão criar uma tabela desse tipo, explicando o nome do campo, o tipo do dado e a descrição do conteúdo daquele campo.